Fala galera, eu estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal, eu sou o Lucas, para quem não me conhece, vai deixando seu like, se inscreve no canal e deixe o link na descrição, bora para o vídeo. Hoje é eu jogando futebol, vamos ver se eu vou ganhar agora, meu time é bacana, agradeço os meus vídeos aqui, só para ter mais uma para vocês, bora aí. Ah gente, era para não ter chutado a gente, meu Deus. Ele foi um roubador de bola, gente. Muito, que bom, gente. Que bom, gente. Mendes, ele show a bit too much to the opposition there. Is this the moment? He goes for goal. Ah, mano, ele bateu no trase. Como? O defender, could be in trouble here. Striker's ball. Ah, well timed. Ah, determinada challenge there. Striker's ball. Olha o Gabriel, gente. Esse Gabriel já muda. The defender's back on the ball. And with the defender now. What a well-timed tackle. The defender could be in trouble here. Oh, a chance now to turn defense into attack. Mendes. Tem que ficar tricado, mano. Tem que ficar no meio de um minuto aqui. Vai, Gabriel. Ah, mano. Gente, eu acho que não vai dar não, gente. O cara é muito bom. O Barcelona tá fazendo nada. Gente, deu uma cooperação aqui. Sem desesperar o amuleto. É bem o amuleto. Então, gente, a gente tem 3 minutos e 1. Eita. Eita. Gente, fazer o vídeo. Mas para as criancinhas, eu acho que eles vão gostar. Eu jogando PJ Becks. Eu acho que eu vou dar uma cara. De pedido, Juju. Fica de graça para a sua cara. E ladrão, seu ladrão. É com o estriker. Gente, se você quiser me trocar, você viu? Eu vou dar um pedido, você é bastante caralho na hora. Played infield. Didi bem para a sua cara. Oh, determinada desafio lá. Estriker's ball. É level. Parece que esse time está indo para a sua cara. Estriker's ball. Isso é um gol? A defender pode ser em trouble aqui. É com o estriker. Can ele finish it? A�, o que eu estou tendo a quater. Só que eu vou abrir. Eu vou ver se caos dos dois se pute para fora. Eita, eu acho que eu estou aburrindo as horas. Eu acho que eu estou aburridas. Eu estou fazendo um golzinho. Dois jogando muito solta. Dois jogando muito solta. Dois jogando. Dois jogando. . 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 Não to admire a skill like that. Oh, look at that showboating. Determined challenge there. Oh, well intercepted. Oh, well intercepted. Isos. Right over there. What a chance. Isos. Simply no messing about their clean finish. Oh, we need to see that your fourth official is indicating in one minute. Stop it, stop it. Oh, that's four times. They beat ground champions of the Academy Division. Uh, champion, my guys. But look at the trophy of champion. Oh, that's a beautiful thing, guys. Oh, champion. Oh, champion. Let's go, champion. I'm in first place, guys. Guys, subscribe to the channel. If you liked it, leave your like. And... Fui. And we will see too many... We will see how we provide money and for our notes to do. It's okay. It looks cool. Let us go. We'll see. Both make nuovi. And we'll see you.